Boa tarde pessoal, sou Horaim Tovim, Beivreti. Bem, eu estou aqui com a versão digital do meu livro, 72 nomes de Deus, se chama Forashi, tem essa cor azul linda, esse trabalho fantástico que foi feito com esta obra. Aqui eu mesmo diagramei, revisei, fiz essa engenharia do livro, e vou falar um pouquinho, fazer uma pequena propaganda aqui desse livro para vocês. Estou vendo no tablet, vamos passar aqui algumas páginas para frente para vocês poderem ver. Toda a engenharia do livro, então tem aqui o começo, explicando um pouquinho dos nomes divinos, falando um pouquinho sobre os sábios, as almas reencarnadas dos sábios. Então começam várias lições maravilhosas, esse livro é único, não há nenhuma publicação no Brasil que tenha o conteúdo que esta obra tem, sobre anjos. Muito legal, até sobre o livro de Raziel, falado aqui. Vamos pôr aqui um pouquinho para frente, usando aqui o Kindle, né? Vamos puxar aqui a barrinha. Aqui. Vamos aqui. Aqui onde começam estão os nomes, né? Tem até uma advertência aqui, que é bom não vocalizar os nomes, né? A não ser que você tenha pleno domínio de todos os mistérios que emanam deles, né? E aí começa, então, aqui... O primeiro nome, né? Com a primeira sequência do Anabekoa. E esse aqui, então, Sefirah, resta de da árvore da vida, os anjos de Thalê. Malahim, Shero Thalê, Arias, né? Vamos passar aqui, ó. Começa com o primeiro nome. Então, explicando aqui. Viajando no tempo. Segundo nome. Recuperando a luz. Terceiro nome. Criando milagres. Quarto nome. Eliminando pensamentos negativos. Aqui, né? Você tem algumas revelações dos nomes, não todas, porque o Zuhar é muito claro em dizer que emanam dos nomes divinos, né? Seiscentos e sessenta mistérios divinos. Mura. O que se tem por aí é o que se segue do Kabbalah Center, né? Que foi publicado. A maioria das pessoas que falam nesses nomes só falam, basicamente, né? Desta revelação simples que foi feita, sem muita profundidade. É? Interessante, né? E... Temos aqui... Vou pegar um aqui, para falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu ver. Ó, podemos falar... Está chovendo lá fora. Está aqui. Vamos falar sobre, né? Passagem para o Jardim do Éden deste mundo. Em outras palavras, atingindo a consciência, né? Do Jardim do Éden, né? Então, nós temos aqui um pouquinho, né? Alguma coisa do nome. Islael. Que nos dá acesso ao Éden, ao paraíso. Onde toda tecnologia, física e espiritual tem origem, né? Através deste nome, nós podemos criar um estado de paraíso pessoal, né? Aumentando a nossa satisfação interna. E, com esta ação, ajudando a humanidade a atingir este estado etênico. Tomando o nosso planeta, tornando o nosso planeta num verdadeiro paraíso. O estado original é que ele teve no passado. Com ele, podemos acessar toda a tecnologia que existe no Éden. O Zohar nos diz que é no paraíso onde reside o Messias. Isso significa que, meditando com este nome, podemos acessar o nosso Gan, o nosso Éden interior, né? E despertar a luz do Messias. Tomando-nos, tornando-nos Messias sobre a Terra. Qual o segredo aqui, né? E o Design Limit, né? E Islael é o anjo, né? O que é o Éden? Éden é ADN, né? ADN, escrito com a letra A e não com a letra Aleph. Então, essas três letrinhas aqui, né? Desse nome, são as iniciais de Retornando às memórias do Jardim do Éden, ou do Gene, porque a palavra Gam, que é traduzida para jardim, também é Gene, em hebraico. Do Gene ADN, ou seja, com este nome, nós podemos acessar as memórias codificadas no nosso próprio DNA. Nas nossas próprias células, conversando com as nossas células e acessando o nosso ADN e trazendo para a nossa memória as lembranças do Jardim do Éden e toda a tecnologia, sabedoria e conhecimento. Tá certo? Então, evidentemente, você não vai aprender isso aqui no livro, né? Não está explicado de forma aberta, né? Apenas conversando com o autor, né? Sobre a sabedoria que você poderá ter mais compreensão acerca destes nomes sagrados e divinos, né? Então, está aí, você vai encontrar esta obra lá no Clube de Autores, né? www.clubedeautores.com.br Então, tem duas versões, né? Essa versão impressa aqui, digital, aliás, né? A versão impressa e a versão impressa com capa dura, né? E os preços que estão lá não são o autor que determina, é a editora, né? O autor ganha muito pouquinho com a venda dessas obras, né? Da obra, né? E, infelizmente, livro no Brasil é caro, né? As editoras tradicionais são um grande cartel, né? Que querem publicar livros best-sellers internacionais porque não querem perder dinheiro e não investem, né? No autor brasileiro. Então, com esse novo nicho, né? Essa abertura digital, o autor brasileiro agora se auto-publica, né? E isso tem quebrado, inclusive, muitas editoras, né? Que aí começam a se voltar para os autores, né? Com sugestões ou tentativas de parcerias não vantajosas para o autor. Eu não entro nessa. Eu prefiro auto-publicar a obra do que assinar um contrato com uma dessas editoras, né? Que estão oferecendo parceria com o autor. E aqui você vai ter muitos mistérios ainda, né? Deixa eu puxar aqui para frente um pouquinho. Vamos lá para o finalzinho aqui, né? Você tem todos os nomes, tá vendo? Aí, né? Tá vendo? E outros mistérios aqui, né? Revelados, explicados para que você possa estudar e aprender e criar os seus próprios milagres. Então, tá aí. Um abraço a todos vocês. Muito boa tarde.